Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que está sendo o domingo? Tudo tranquilo? Já estamos na metade do mês de janeiro, hoje é dia 16 de janeiro, vamos nos preparar então para a terceira semana do mês de janeiro e com o Ibovespa subindo, mini índice também subindo, temos boas oportunidades para a próxima semana e alguns papéis aqui, então eu selecionei para deixar para vocês o Boas da Semana, aquela seleção de ativos que a gente faz aqui, já encaminha para o pessoal do Swing Trade que é assinante, mas eu trago algumas oportunidades para vocês poderem avaliar os estudos e também acompanhar a evolução durante a semana. Vamos lá então, eu quero mostrar para vocês então algumas oportunidades no gráfico diário e algumas oportunidades no gráfico semanal, vamos lá. Muito bem, seja muito bem-vindo, eu sou o Henrique e você está no canal Viver de Trade, se você está chegando aqui pela primeira vez, começando a conhecer os nossos conteúdos, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, marca lá a opção todos e principalmente comenta com a gente aqui, quero saber como é que está a sua percepção em relação ao nosso conteúdo, se você quiser que faça algum tipo de avaliação diferente, né? Vamos, essa é a proposta do canal pessoal, trazer informação para vocês cada vez mais, cada vez melhor, tá? Para vocês que já são nossos assinantes aqui, seguidores, parceiros, clientes, um meu grande abraço e o meu muito obrigado. Também comenta com a gente aí como é que está a sua performance, principalmente compartilha com as pessoas que estão começando agora na Bolsa, vimos aí esses dias um número que já temos mais de 4 milhões de pessoas físicas, então tem bastante gente chegando, novas e precisam de uma orientação, tá? Vamos lá então fazer o nosso Boas da Semana, é aquela seleção de ativos que eu faço a partir do vídeo de ontem, né? Que nós fizemos ao vivo aqui, ficamos das 5 da tarde até as 7 da noite aí conversando sobre os ativos em tendência de alta, a gente faz uma seleção então e encaminha para o pessoal, ó, o pessoal já recebeu hoje de manhã, antes das 9 da manhã, 9 e pouquinho da manhã, o pessoal já recebe e já começa a fazer seus estudos, né? Então, aqui nós temos essa semana 6 oportunidades para o gráfico diário e mais 8 oportunidades, 8 estudos para o gráfico semanal, então temos aí então 14 oportunidades para a semana de 17 a 21 e eu trago para vocês aqui algumas delas, né? Então, se você ainda não é assinante, você pretende assinar, entra lá no site viverdetrade.club, tá? Clicou lá, vai encontrar essa imagem aqui desse que você fala, mais os nossos logos e tal, tem aqui algumas informações referentes ao site, aos nossos trabalhos de day trade, né? Do indicador de day trade, da automatização, por que automatizar, enfim. E aí nós começamos então com os planos, tá, pessoal? Tem várias opções de planos aqui, olha lá, planilha de swing trade, planilha de swing trade mais rodadas de estudo, se você quiser planilha de swing trade mais o indicador para fazer day trade, está aqui também, tá? Tem aí oportunidades para todos os gostos e todos os perfis, tá legal? Então, clica aqui, conheça o site, entre lá em conheça mais ou saiba mais, leia o texto, assista ao vídeo de apresentação do plano para que você entenda o que é, né? E também possa escolher e optar pelo melhor para você. Vamos lá então, pessoal. Começando pelo gráfico diário, trouxe três oportunidades essa semana para o gráfico diário e também algumas oportunidades para o gráfico semanal. Vamos lá. Começando com agro 3, papel do agronegócio, né? Já fez uma pernadinha de alta, depois de uma tendência de queda aqui, conseguiu reverter, fez o pivôzinho de alta, agora ele veio testar uma região que já era uma retração de fibonacci, uma retração de fibo lá de uma pernada maior, está vendo? E agora começa então a começar a dar uma pernadinha para cima de novo. Quais são as oportunidades então em agro 3? Entrada, a partir de R$ 28,44, o stop, tem que ficar abaixo dessa região aqui, então R$ 27,50, primeiro alvo, R$ 29,36, segundo alvo, R$ 31,15, terceiro alvo, R$ 33,12, pessoal. A ideia aqui é a gente arriscar 3%, colocando o nosso stop aqui, para buscarmos R$ 12,14, R$ 16, então a gente está sempre buscando o mínimo 3 para 1, tá bom? Então a ideia é sempre buscar essa relação de 3 vezes o ganho para 1 de risco, tá bom? E claro que nós temos aqui as médias dando condição, média de 9 subindo, média de 21 encostando, o volume da sexta-feira foi interessante, quer dizer, já entrou força compradora, o estocasco lento já está subindo, já virou para cima e a barra do MACD está positiva, ganhando, ainda não ficou verde, mas como ela veio corrigir na média, talvez ela entre agora a partir de segunda-feira e ganhe força novamente, tá bom? Então primeira opção aí, agro 3, segunda opção, BRAP4, BRADESPAR, olha só que bonito movimento, né? Subiu, forte, recua na média de 9, bem lá, beliscou a média de 9, deixa um candle comprador, só o volume que está um pouquinho baixo aqui, mas entrando, rompendo essa máxima da sexta-feira, tem tudo para subir, o estocasco já está lá em cima, colado, acima do 80, ou seja, tendência estabelecida e força no preço, tá pessoal? Então a entrada em BRAP4 a partir de R$27,59, o stop tem que ficar aqui embaixo, então abaixo dessa média de 9 aqui, que é esse fundinho, então R$26,60 o stop, alvo 1, R$2,804, alvo 2, R$28,20, alvo 3, R$32,00 cravados, tá bom? Então o BRADESPAR entra, começa a figurar aqui na nossa região, na nossa planilha. Outro que trouxe essa semana, pode perceber que eu tenho trazido por várias semanas consecutivas, pessoal, alguns fundos imobiliários, né? São oportunidades interessantes de você fazer renda passiva, então considere sempre buscar algum tipo de operação em fundo imobiliário, você pode ganhar de duas maneiras, uma delas com a valorização do ativo e a outra com o retorno mensal de capital, ou dividendo ou aluguel, tá? Então vale a pena você investir ou começar a considerar investir em fundos imobiliários, tá bom? Nessa semana eu trouxe RBRR11, já tinha entrado na semana anterior também, deixa eu ver. Não, na semana anterior não, na primeira semana de janeiro não, nem na segunda, então já acho que em dezembro eu tinha colocado alguma coisa sobre ela, tá? Agora, deixou de novo um candle comprador fazendo um 1, 2, 3 de compra, olha só, 1, 2, 3 de compra, a 9, com esse candle verde já empenou para cima de novo, tá vendo? Envergou para cima ganhando momentum, né? Estocásco lento já está lá em cima, virou de novo, a barra do MACD maior do que a barra do dia anterior, então seja, vários elementos gráficos aqui dando para nós uma sinalização de que temos uma possível pernada de alta e o gráfico semanal também jogando para cima, tá vendo? Então tudo indicando para nós que temos uma oportunidade interessante aqui dentro de RBRR11. Entrada, R$99,01, né? R$1,00, o stop em R$96,60, bem aqui embaixo, observem também que é uma retração de FIBO onde ele fez o fundo, tá vendo? Então nós colocamos R$1,00 abaixo, R$3,00 abaixo aqui, R$96,60, primeiro alvo R$100,97, segundo alvo R$103,47, terceiro alvo R$106,44, lá naquele topinho do Fibonacci lá, tá vendo? Então, três oportunidades no gráfico diário, vamos agora para as oportunidades do gráfico semanal. Primeira oportunidade do gráfico semanal, CBAV3, mineração, né pessoal? Papel que está começando a ganhar força também. No gráfico semanal tivemos uma barra de ignição, né? Forte, bem superior a todas as outras das semanas anteriores, tá vendo? O volume da semana, volume importante, O volume de comprador importante, bastante forte aqui. Estocásco lento, jogando para cima, ou seja, já chegando também, ganhando força na tendência e vamos então em frente. Entrada em R$15,48, o stop em R$12,64, primeiro alvo R$16,95, segundo alvo R$21,38, terceiro alvo R$24,15. Observem, e nós temos sempre no gráfico semanal movimentos maiores, tá pessoal? Então, considerem sempre o stop um pouquinho mais longo, também para alvos mais longos, ó, tá vendo? Observem aqui que nós temos aquela ferramenta de 3 para 1, ó, que vocês conseguem inclusive pegar aqui no profit, ó, abaixo do projeção de Fibonacci, risco ganho, 3 vezes o seu risco para cima, olha só, então nós vamos buscar esta relação e como nós temos um vazio gráfico aqui, é possível ele chegar lá em cima com certa tranquilidade. Ah, vai direto? Não, não vai direto, por quê? Tem algumas regiões de resistência, né? E sempre nós temos que entender que o ativo faz este movimento, né pessoal? Então, podemos considerar uma operação aí de algumas semanas, tá? Sempre considerem o gráfico semanal uma operação um pouquinho mais longa. Segunda oportunidade no gráfico semanal, há tempos, eu não trazia para a nossa planilha e ela entra agora aqui, Petro 4, olha só que bonito o Petro 4, hein? Tivemos várias semanas esses candles semanais dando ignição em pernadas de altas importantes, ó. Então, tem vários estudos inclusive aqui, mas Petrobras está muito bonita, fazendo uma barra bastante forte, uma barra de impulsão partindo da média de 9. Então, como é que nós consideramos Petrobras? Entrada em R$31,61, o stop abaixo dessa barra grande, Então, o stop está em R$27,70, primeiro alvo, R$33,87, segundo alvo, R$44,44, terceiro alvo, R$58,00, tá? Petro 4 é R$58,00, hein? Lá em cima. Vamos esperar para ver se vai. Gráfico semanal, operações mais longas, né? Alvos mais longos também, mas a probabilidade, né? A percentual, buscar lá em cima, tá? Todas as regiões de Fibonacci aqui indicam aquele ponto lá em cima onde nós vamos buscar, tá? Então, oportunidade interessante no gráfico semanal. Observe, volume legal, estocar-se com lento já lá na região de sobrecompra, sim, mas virando cada vez mais para cima, ou seja, tendência forte no preço e a barra do MACD no semanal bem maior do que a barra da semana anterior. Isso indica a mudança da tendência, né? A força da tendência de alta, tá? Então, Petrobras está, eu estava vendo uma notícia hoje aqui que analistas enxergam Petrobras no valor bem maior do que ela está sendo cotada hoje. Então, vamos lá acompanhar, e a terceira oportunidade no gráfico semanal, SUSB, Suzano, celulose, que inclusive teve uma notícia aí de anúncio de dividendos e também um anúncio do aumento do valor da celulose lá fora, 50 dólares a mais na tonelada, né? Eles querem fazer com que lá na Ásia o preço se fique equivalente à Europa e Estados Unidos. Então, tem que subir um pouquinho o preço do ativo do produto deles lá na Ásia, principalmente para os chineses, e com isso valoriza um pouquinho as nossas ações aqui. Então, pivô de alta no gráfico semanal, já dando entrada, mas nós temos uma barra compradora no gráfico semanal, muito bonita, aliás, né? Volume bastante superior às três últimas semanas, que foram semanas corretivas, né? Observem, semana de correção, o volume vai caindo um pouquinho, por quê? Porque é a liquidação de quem entrou aqui embaixo, né, pessoal? Quem comprou aqui, chegou lá no topo, o pessoal começa a se desfazer ou realizar os lucros, espera chegar perto da média e entra a força compradora de novo. Então, Suzano está muito bonita tanto no gráfico diário quanto no semanal e também no mensal. Olha só o mensal que bonito, ativou um nove ponto alguma coisa de compra com PC de compra no mensal, lá em outubro, está vendo? Aliás, novembro, novembro, dezembro, já estamos em janeiro, rompendo uma região de topo anterior do mensal, que era 63,93, olha lá, estamos próximos a esse valor. Caso rompa aqui, ele vai subir mais porque ele pega o stop desses vendidos aqui. Vamos lá, então. Suzano, celulose e papel, 63,44 é o ponto de entrada, aliás, 63,43, um centavinho acima dessa máxima. Stop, 57,89, tem que ficar aqui embaixo dessa mínima aqui, que é o fundo. Primeiro alvo, 63,93 reais, segundo alvo, 73,80, terceiro alvo, 79,81. Quando eu falo, pessoal, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, é para que vocês façam realizações parciais. O que quer dizer isso, Henrique? Realização parcial é quando você compra, por exemplo, um lote maior do que o lote padrão. O lote padrão são 100 ações. Imagino que você compra 200 ações ou 300 ações, para ficar uma conta bem mais fácil aqui. Quando eu falo primeiro alvo, você já pode liquidar parte disso, ou seja, vende 100 ações nesse primeiro alvo. No segundo alvo, você vende as outras 100 e carrega o último lote de 100 ações até o alvo 3, porque normalmente alvos 1 e 2 ele vai buscar com mais rapidez, que é a primeira pernadinha aqui. O alvo 3 geralmente está lá em cima, então ele não vai chegar de uma vez só, ele vai fazer outros movimentos corretivos, que às vezes pode até chegar em uma região que ele já tinha batido como região de topo anterior, por exemplo, e depois ele continua subindo, então às vezes demora um pouco mais para chegar. Então sempre é legal você fazer realizações parciais para que você já garanta o lucro da operação, pelo menos no alvo 1 e 2, e o residual, ou seja, você já não perde mais nada, você carrega até o alvo 3, só vai ajustando seus stops. Claro que você não vai deixar o papel cair tudo de novo, caso ele faça uma reversão no meio do caminho e você ajusta o stop lá e sai lá em cima, já garantindo pelo menos 2 terços dessa operação com lucro nos alvos. Suzano, se ela chegar lá no alvo 3, ela vai buscar 26% em relação ao risco que você está colocando, e Petrobras, se você conseguir chegar no alvo 3, vai para 83% de retorno, é um alvo um pouquinho mais ousado, saindo de 31% para 58%, mas no gráfico é o que se apresenta, tá bom? É isso pessoal, o Boas da Semana fica por aqui, um vídeo mais rápido hoje, com algumas oportunidades interessantes, convido vocês a conhecerem o site vivertrade.club para quem quiser assinar a planilha ou assinar os outros planos, também fica aí o convite, conheça o site, dê uma boa rodada lá, cada plano que você entrar aqui, por exemplo, vai ver mais detalhes, vai ter um vídeo de apresentação, vai ter um texto de apresentação, depois você vai ter que, ao assinar, ler e concordar com os termos de adesão, tá? Então faça isso, leia o termo direitinho, não estamos fazendo nada escuro, está tudo descrito aqui, tem bastante, vários itens aqui para que você leia e entenda o que está sendo proposto, tá pessoal? Fique à vontade para ler e entender, tá bom? Outro convite que eu quero fazer para vocês aqui é o seguinte, a turma de imersão de fevereiro, inscrições abertas para o programa de imersão e mentoria de fevereiro, estamos com duas formas para este ano, uma forma presencial na primeira fase, então está aqui, o módulo presencial dias 19 e 20 de fevereiro, lá na sede da BS Investimentos, corretora XP em São Paulo, tá bom? E depois o módulo de mentoria que vai continuar a partir do mês de março, tá bom? Temos essa opção aqui tanto no presencial quanto no online, essa primeira fase, quem não puder ir para São Paulo pode clicar na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar os dois links, tanto do online quanto do presencial e vocês escolhem qual que você quer, tá bom? A data vai ser a mesma, o horário vai ser o mesmo, o conteúdo vai ser o mesmo, os exercícios são os mesmos, a prática é a mesma, tá? Dias 19 e 20 de fevereiro vão cair, vão sábado e domingo, então quer dizer, não tem como a pessoa falar, ah, não posso participar porque eu trabalho, difícil, né? Você trabalhar sábado e domingo, tá bom? Então, veja lá, se caso nós tenhamos alguma orientação das autoridades sanitárias para o fechamento das atividades presenciais, a gente transfere todo o presencial também para o online e conduzimos da mesma maneira como a gente já vinha conduzindo no ano passado, tá legal? Isso não vai mudar nada, tá? Eu só quero estar perto das pessoas, conversar, trocar ideia, almoçar junto, bater papo, né? Conhecer realmente o dia a dia das pessoas lá para que a gente se torne cada vez mais próximos e consiga fazer com que todo mundo evolua de uma maneira tranquila, saudável, né? Para cima, né? Degrauzinho por degrauzinho, né? Sendo consistente, essa que é a palavra, tá bom? Então, pessoal, clicando no link vocês vão ter todos os descritivos de conteúdos aqui, datas, horários, está tudo descrito, tá? É só vocês clicarem, e tem tudo descrito aqui bonitinho, tá certo? Data, horário, está bonito aqui, o que vai ser tratado, está tudo, está tudo aqui, o endereço, inclusive, com o mapa, consegue enxergar o mapa aqui do local lá da BS Investimentos, tá bom? É, belezinha, tranquilo aqui, certo? Muito bem, este foi o nosso Boas da Semana, clique aqui na descrição do vídeo também, tem o nosso link lá para você entrar no canal do Telegram, tem bastante coisa que eu coloco lá também, tá? Deixo muita coisa disponível lá, informação durante a semana, durante o dia a dia, inclusive com conteúdo um pouquinho maior, coisa que eu não consigo colocar lá no Instagram, tá bom? Clica lá, entra também para fazer parte desse nosso canal no Telegram. Feito, pessoal? Grande abraço, um bom domingo para todo mundo, fiquem com Deus e boa semana!